Deputado, a gente tem uma série, uma pauta bastante extensa de assuntos, mas eu acredito que hoje é um dia bastante importante justamente por conta de todas essas discussões, essas conversas sobre preço do petróleo, sobre embargos à Rússia, sobre algumas até, talvez, conversas sobre alguma interferência ali na Petrobras. Eu queria saber como o senhor está vendo essa situação, como estão as discussões no Congresso, especificamente na Câmara, se o presidente Arthur Lira está pautando algum tipo de questão sobre isso, se o senhor sabe como está essa movimentação, qual seria o posicionamento do senhor. A gente sabe que a Petrobras é uma questão muito sensível à população brasileira, que inclusive já teve muita coisa acontecendo na empresa, justamente utilizada por questões políticas, a gente sabe que está em ano eleitoral e isso pode acabar impactando de alguma forma. Eu queria saber como o senhor está vendo essa situação e qual a sua opinião sobre essa questão, deputado. Olha, preocupam as ideias mirabolantes, tanto do presidente da República, como de setores do Congresso Nacional, para tentar solucionar a questão do preço do petróleo. O petróleo está caro, principalmente porque a nossa moeda está desvalorizada, porque o real está desvalorizado, porque o Brasil perdeu credibilidade, porque o Brasil tem um risco fiscal muito grande, extrapolou o teto de gastos, destruiu o teto de gastos para pagar emendas parlamentares no orçamento secreto. Cada vez mais a nossa dívida fica mais cara, estão batendo aí os juros de dois dígitos. Então a nossa moeda está extremamente desvalorizada e essa é a principal razão da alta dos combustíveis e esta razão não está sendo atacada. Ela deveria ser atacada com reformas estruturais para cortar gastos na carne, na máquina pública, seja de super salários, de juízes, de promotores, de ministros de Estado, de ministro do Supremo Tribunal Federal, seja em férias em 60 dias, seja em diversos setores que a gente pode promover cortes substanciais, promover mais privatizações também que sequer precisariam da aprovação do Congresso Nacional, como da IBC, da Valec, da Transurb. Enfim, as propostas que tramitam e as propostas que são ventiladas aqui no Congresso Nacional preocupam porque todas são no sentido de controlar os preços ou de congelar os preços e a gente já viu qual é o resultado do controle de preços nos anos 90. É escassez de produto, é empresário sendo preso por praticar preços ilegais, é você privar os mais pobres de bens de consumo, de bens de serviços, enfim. Todas as propostas vêm nesse sentido, todas as propostas falam em uma interferência direta na Petrobras, como se a atual política de preços da Petrobras fosse um capricho, fosse um delírio da cabeça do presidente da Petrobras que quer estabelecer esse preço. Qual que é o discurso? O discurso é que a gente produz o petróleo aqui nacionalmente, mas a gente vende a preços internacionais. A gente não vende a preços internacionais porque a gente quer, porque a Petrobras quer ter lucro, como qualquer empresa deve ter. A gente pratica preços internacionais porque nós temos custos internacionais. O Brasil não tem capacidade de refinar todo o petróleo bruto que extrai e justamente por isso a gente importa derivados de petróleo e é por isso que o dólar influencia tanto no preço do combustível. Me preocupam essas tentativas aí de investir em cima da autonomia da Petrobras porque a gente já viu bem como esse tipo de política intervencionista terminou, principalmente no segundo mandato do governo Dilma. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Nós estamos a sete meses da eleição. Para vocês, a terceira via ainda dá tempo de surgir? Ainda dá tempo de emplacar? Não já está muito próximo para uma terceira via que nas pesquisas ainda demonstra um dígito conseguir emplacar algo até o final do ano? Acho que dá tempo sim. A eleição é uma coisa que muda muito rapidamente. A campanha sequer começou. Vamos lembrar que Jair Bolsonaro só foi eleito, só se tornou uma realidade eleitoral, não no período de pré-campanha, mas durante a campanha e principalmente por um acontecimento imponderável que foi a facada que acabou tirando ele dos debates, preservando ele dos debates e melhorando a imagem dele. Vamos lembrar que ele estava inquieta nas pesquisas no momento da facada e foi ela que fez com que ele tivesse um ânimo na sua imagem. Então a política é uma coisa que muda muito rapidamente. As eleições brasileiras são conhecidas por serem previsíveis e eu não tenho dúvida de que essa não vai ser diferente. Então há tempo sim para a construção e para a consolidação de uma terceira via. A campanha ainda não se iniciou e uma vez que a campanha tenha começado, a gente não sabe em que cenário ela vai ter começado porque daqui até as eleições muita coisa ainda vai acontecer. O senhor falou em relação aos dados fiscais, mas o que a gente vê é que o Brasil gastou mais ou menos o que gastou a Alemanha em proporção do PIB na pandemia e entrega um resultado ali próximo ao que era de 2018, algo bastante reconhecido pelos economistas, um resultado fiscal surpreendente, batendo recordes, inclusive a Petrobras passa a ser lucrativa, a Caixa Econômica Federal passa a ser lucrativa, estatais passam a ser lucrativas. Será que não há um pouco de um exagero aí em relação à situação fiscal do Brasil, dado que os próprios dados mostram isso, Kim? Não, o principal dado é o dólar. O preço do dólar está nesse patamar por causa do risco fiscal. É o próprio mercado que está dando a letra e mostrando que a gente está sendo irresponsável no nosso orçamento. A arrecadação está inflada pela inflação, não por um aumento de produtividade ou não por um enriquecimento do país. Pelo contrário, a população está mais pobre, o governo está arrecadando mais porque os preços estão mais caros, mas o dólar aponta o risco fiscal. O dólar aponta que a gente extrapolou o teto de gastos, o dólar aponta que a gente descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, o dólar aponta que desde 2019 a gente está pagando o nosso almoço no cheque especial, em termos de governo quebrando a rega de ouro, tomando empréstimos para pagar despesas correntes, quando a gente deveria tomar empréstimos só para fazer investimento. Então, o que o orçamento nos mostra, o que os números de 2021, o que os números de 2020 nos mostram, foi uma expansão da base monetária, foi um aumento da inflação, foi uma desvalorização da nossa moeda e um estouro nos gastos das contas públicas. A gente pode ter tido um aumento de arrecadação, mas esse aumento só é sinônimo de estoque, não é sinônimo de fluxo que vai permanecer e que é sustentável para os próximos anos. Então, eu não acho que haja exagero. O preço do risco do nosso país está dado pela taxa de juros e pela inflação e pelo preço do dólar. É uma análise objetiva do que o mercado precifica o risco fiscal do Brasil. Eu queria, é claro, a gente não poderia deixar de falar, é claro, sobre a questão do Arthur Duval, o Mamãe Falei. Eu gostaria de saber da sua opinião. O deputado, ele merece ser caçado? Qual é a posição do MBL em relação a isso? Repudiu veementemente aquilo que ele disse, jamais diria aquilo, é indefensável, deve ser repudiado sempre. Agora, a caçação é uma punição desproporcional. Ele já foi afastado do movimento Brasil Livre, a sua pré-candidatura ao governo do Estado já foi retirada, ele não vai ser candidato à reeleição para deputado estadual. Enfim, seria desproporcional caçar o mandato do Arthur Duval e aprovar só uma suspensão para um sujeito que efetivamente assediou a deputada no meio do plenário ou mesmo dar uma punição mais dura para ele do que para um parlamentar que desviou dinheiro público e foi gravado manipulando dinheiro vivo do orçamento secreto em venda de emendas parlamentares. Uma punição mais dura para ele do que um sujeito que teve busca e apreensão e que encontraram dinheiro na bunda dele e que ele continuou sendo senador, se quer afastado foi. Então, Arthur Duval deve ser punido, deve aprender com o seu erro, agora a punição precisa ser proporcional. Caçar o mandato e impedir ele de disputar eleições durante oito anos não é fazer uma defesa de direitos das mulheres, não é fazer uma defesa de direitos individuais, da democracia, não é defender a dignidade das ucranianas, é oportunismo político de adversários que sempre quiseram derrubá-lo por outras razões. Porque ele barrou o aumento de salários de fiscais do Estado logo no início do seu mandato, porque ele barrou o aumento da verba que os parlamentares queriam utilizar para alugar carros de luxo, aí sim querem utilizar tudo isso como um pretexto para combater não aquilo que ele disse, mas a sua atuação parlamentar. Ele está sendo criticado e ele está sendo crucificado agora, não porque ele fez de errado, que foram as palavras, que foi aquilo, os absurdos que ele disse, mas pela atuação positiva dele em combate a privilégios. E isso precisa ficar muito claro para toda a sociedade que está assistindo a esse julgamento de espetáculo. Ok, em termos técnicos, desculpa, Cabral, em termos técnicos, por que não houve quebra de decoro? Houve quebra de decoro? Não estou dizendo que não houve, ele deve ser punido por isso. Agora, punição deve ser suspensão, não a cassação do mandato, a cassação é desproporcional. Você concordaria em tirá-lo do partido? Porque Renato Abreu ficou bem magoado pela declaração dele, né? Ele se desfiliou já do partido. Ah, já, não sabia. Deputado, é claro que essa situação foi bastante pontual ali, inclusive mudou o rumo do que a gente veria daqui para frente. O senhor acha que o candidato, Arthur Duval, teria condições de concorrer ao governo do Estado de São Paulo, principalmente um governo do Estado de São Paulo que tem grandes nomes aí na disputa? E, assim, também queria saber a opinião do senhor sobre o mandato do Arthur Duval, como ele fazia. O senhor comentou alguns pontos importantes do mandato dele. E, claro, se não fosse essa situação, seria um quadro importante aí do partido para a disputa da eleição? Com certeza, era um sujeito que já pontuava de 5% a 7% nas pesquisas, começou com 1% nas eleições de 2020 para a Prefeitura de São Paulo, acabou com 10%, e nessa para o governo do Estado estava começando com 5% a 7,5%. Então, sem dúvida nenhuma, era uma candidatura competitiva, teria mais tempo de televisão do que ele teve em 2020, teve uma boa atuação parlamentar, tanto em barrar privilégios, como em aumentar a pena daqueles que cometem corrupção durante a pandemia, a pena administrativa, que é a competência legislativa da Assembleia do Estado de São Paulo. Também foi um parlamentar que propôs a redução do salário durante a pandemia da Assembleia Legislativa, e que foi aprovada essa redução do salário, uma coisa que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer na Câmara dos Deputados. Então, ele teve uma atuação também para a permissão da produção e distribuição de vacina no Estado de São Paulo, também com a participação legislativa dele. Enfim, uma participação ativa também para ajudar a barrar o aumento do ICMS em medicamentos e em alimentos, também, que foi uma proposta enviada pelo governo Dória no meio da pandemia, o aumento do ICMS em alimentos e em medicamentos. Então, ele teve uma atuação parlamentar digna de elogios, que não pode ser apagada por um erro, um erro grotesco, um erro que deve ser repudiado, um erro inaceitável, mas é um erro que não apaga toda a sua trajetória parlamentar. Segundo turno, vamos supor, situação hipotética, Bolsonaro e Lula, quem que o deputado apoiaria? Teria que dar o voto ali. Nenhum dos dois, voto nulo, voto nulo e, no outro dia, sou candidato a líder da oposição, de qualquer que seja o governo. Moro e Lula, Bolsonaro subiria no palanque de vocês? Não, mesmo porque a gente não queria perder a eleição. Então, tá bom. Ok. O último convidado, a gente estava falando sobre tributação em criptomoativos, em Bitcoin. E você está com uma medida sobre isso para tentar, quando tiver troca, como é que funciona? Podia detalhar um pouco para a gente, por favor? Claro. Você teve uma decisão da Receita de tributar as transações de criptomoeda para criptomoeda, ou seja, eu tenho um Ethereum, por exemplo, e utilizei esse Ethereum para comprar Bitcoin. Ou eu tenho o Draco, que é a moeda do Mir 4, o jogo NFT, e utilizei o Draco para comprar a moeda do Bombo Cripto. A Receita quer tributar esse tipo de transação. O ponto é, não há uma receita, não é legal, não é lícito que a Receita tribute esse tipo de transação, porque é uma permuta. Não há conversão em lucro, não há conversão em moeda nacional para a Receita tributar. E se essa medida for levada a sério, na prática, na ponta, quem vive hoje de jogo NFT, fica o dia jogando, minerando, fazendo suas transações, faz de 200 a 300 transações na sua carteira por dia, no seu MetaMask por dia. É absolutamente impossível você tributar cada uma das 200, 300 transações de cripto para cripto. Justamente por isso eu entrei com o projeto de decreto legislativo. Para quem não sabe, o projeto de decreto legislativo é um instrumento legal que o parlamento tem para assustar medidas infralegais que o Poder Executivo toma e extrapolam a sua capacidade de regulamentar. Ou seja, a lei determina que uma regra seja cumprida. O Executivo regulamenta de modo detalhado como aquela lei vai ser cumprida. Agora, quando o Executivo legisla, quando o Executivo extrapola o limite que o Legislativo impôs na lei, isso é ilegal. E o método de controle, o remédio legal que o parlamento tem para isso é o projeto de decreto legislativo. Então, resumindo, a Receita quer ilegalmente tributar transações de criptoativos para criptoativos e eu entrei com uma resolução para que essa tributação não ocorra porque ela é ilegal. Explica só para o leigo, tem que ter plenário, tem que ter votação de maioria, como esse seu projeto tramita internamente? Esse projeto só precisa tramitar nas comissões, ele não precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e a maioria simples, ou seja, o quórum é metade mais um da metade dos parlamentares da comissão. Legenda Adriana Zanotto